Oi, lindos! Eu amo vocês, eu amo nós, eu amo o Cassio, eu amo coisas, eu amo tão bonitinhos, eu amo vocês. Mas precisa bater, ai, ai, ai! Ai, desculpa, desculpa, porque eu tava emocionada aqui. Vocês estão felizes hoje aqui na cidade? É um céu tão azul esse negócio, né? Estamos! Hoje tá um calorzinho bom. Eu acho que a galera tem que deixar o like e se inscrever no canal, hein? O que vocês acham? Ah, mas é caro, não pode faltar isso. Exatamente, porque a gente tem que chegar a 3 milhões de inscritos logo. Pera, vocês viram aquele... aquele carro? Eu não vi nada, não. Tem o quê? Vocês viram um carro passando ali? Tem um carro passando ali? Tem um carro super ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ué? Pera aí, você não tá na cidade, sacajulha? Ai! Não, mas é um carro roxo. Tem alguém gritando lá, vai! Será que ele bateu? Ajuda ele, ai, meu Deus do céu, que bateu o carro. Pera, quem que é essa pessoa, véi? Vixe! Ei, ei, ei. Quem é você? Opa, como é que vocês estão? É, oi, é... Oi, muito prazer! Qual que é o seu nome? Meu nome? É. É que eu não me lembro. Eu não lembro o meu nome. Seu nome é Luke? É, eu acho que é Luke. Deve ter feito aí. Bateu a cabeça, foi? É, eu acho que ele bateu a cabeça. Não, ele bateu foi o carro, gente. É, eu bati o carro e a cabeça também. É, bota. Eita. E, pera, mas você... Da onde você veio? É uma ótima pergunta. Eu não faço ideia. Cara, eu acho que ele perdeu a memória. Eu acho que ele perdeu a memória. Eita, eu tenho o que ir de primeiro socorro, nós vamos te reanimar, nós... Vai, cara! Por favor, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vamos para o laboratório, leva ele para o laboratório, vamos. Vai, vem, vem. Vixe, eu estou perdido. Vixe, vem, vem. Vixe, eu estou curiosa. A gente só sabe que você se chama Luke. Você não lembra de nada? Não, eu não faço ideia do que aconteceu. Eu não sei quem eu sou, de onde eu venho. A única coisa que eu lembro é um clarão roxo. Pum! E aí, eu estava num carro e eu nem sei dirigir. E aí, eu bati. Ele estava no carro e ele não estava dirigindo. Puxa vida, a gente percebeu, né, minha? O que será? Eu tentei. Eu tentei. Ah, mas o importante é que você está bem, né? Tipo, eu acho... Ah, eu também. Quer dizer, eu acho, né? Na verdade, tirando o fato de eu não lembrar de nada, eu estou bem. Ah, e agora, gente? O que a gente faz com ele? Não, se preocupem. Eu tenho a solução. Ah, e se você não tivesse a solução, eu também teria a solução. Você tem que ir a roupa de médico, usa. Nós vamos examinar, tá bom? Não se preocupa. Sim, senhor. Me conte qual a última coisa que você se lembra. Dá um aí que eu sou auxiliar dele, vai. Eu me lembro. E essa aqui, e essa aqui. Colocou um jaleco e virou um... Espera aí. Enfermeira, enfermeira, prepare a ficha. Qual o seu nome? Você falou muito grande. Aqui, Muti, aqui, Muti. Toma, toma, toma a roupa. Mas você não fez faculdade de médico, não? Claro que eu fiz. Ah, então tá tranquilo. Mas foi de mentirinha só. Peraí, 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 peraí. Calma, calma. De mentirinha? Aí... Aí já fica mais complicado. Não, não. Não se preocupe. Pode confiar. Ele é bom. Você está na mão dos melhores médicos desse país, não é mesmo, galera? Gente, eu achei louco. É verdade. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é mais um deles, na verdade. Na verdade, é... Que país a gente está mesmo? Brasil, Brasil, Luke. Vai lá, aplica a vacina nele. Que vacina, gente? Ai, vacina. Mas tem que dar anestesia primeiro. Como é que eu morro de medo de agulha? Ah, não. Eu acho que agora é o aluno do desfibrilador. Vai, rápido. Ai, meu Deus, desfibrilador, não sei o que que é isso. Gente, parem de falar. Vocês têm uma zona. Vocês têm uma zona. Eu sei de uma coisa. Quando acontecem essas coisas, depois de um tempinho, a pessoa vai começando a lembrar das coisas. Então já já ele vai lembrar. Quer ver? Quantos anos você tem, Luke? É... Eu não lembro. Ah, não. É possível. Tá, eu tenho uma solução, galera. Qual? Senta aí de novo, Luke. Senta aí na cadeirinha. Pode deixar que a gente não vai usar o desfibrilador dessa vez, não. Eu tenho um aplicativo no celular que informa as coisas dele. Eu só não sei se está funcionando, porque está desatualizado, né? É tipo um reconhecimento facial, assim? É, exatamente. Espera aí, deixa eu usar ele. Ah, genial. Vai, Cassi, vai. Deixa eu ver o resultado. Está escaneando. O nome dele é Luke. Isso aí todo mundo já sabe, né? Boa, boa. Acho que isso aí a gente já entendeu. É, beleza. Eu acho que só não dá para ver a idade. Ai, calma aí. É, não dá para ver a idade, não. Deixa eu ver se eu consigo usar esse negócio. Deixa eu ver. Tá, vê aí, vê aí. Calma aí, deixa eu ver. Tem que apontar bem para a cara dele. Quer ver? Fica com a cara. Esse é um flash. Boa, calma. Flash? Aê, pronto. Agora sim. Ó, apareceu Luke. Idade 20 anos. Olha, 20 anos. Quase a gente. Nossa, tem 20 anos? É, e ele mora em... Senta aí, menininho. São Paulo. Ele mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Mora em São Paulo? Mora em São Paulo. Eu também mora em São Paulo, Luke. Ah, que doideira. Eu achei que eu era de Madagascar. Colocar as luzes aqui que está faltando iluminação. E ele, pelo jeito, você faz... Você... Pera, tem um vídeo seu aqui cantando. Tem? Tem. Pera, você... Será que ele canta? Não sei. Calma aí, calma. Eu vou fazer um teste. Vem aqui, vem aqui. Vamos fazer um teste. Vem cá, vem comigo. Sim, senhor. Ai! Aqui, ó. Vem comigo. Não, lá na casa da Mute tem um palco. Ele pode aproveitar o palco para cantar. Verdade, verdade. Uma entrada. Não, mas a gente está aqui no laboratório. Vai ter show, vai ter show. Vai ter show hoje, será? Pera, como assim? Ele precisa lembrar como é que canta, né? Primeiro... Eu preciso lembrar. Primeira coisa que ele precisa fazer é passar por aqui, ó. Ah, será que... Por onde? Por aqui, por aqui. Vem cá, calma aí que eu preciso. Eu só não sei se assim funciona. Calma aí, deixa eu ver se funciona. Não funciona, não. Carme, ajuda aí. Ajuda. Coloca aqui, ó. Tá, ele tem que passar por esse infravermelho aqui? Mas é que não dá, ele não está indo. É, calma aí, vai lá, passa. Ih! Ai! Também susto. Passa de novo, passa de novo. Pula, pula. Pula, pulando. É, tem que passar no terceiro. Eita! Ele é cantor, ele é cantor. Ele é cantor. Ele é cantor? Ele canta. É, porque ativou ali o sino do negócio. Ah, entendi isso. E aí ativa quando é cantor. Entendi. Vamos lá pra casa que a gente tem que eu quero ver se ele canta mesmo. Peraí, peraí, eu lembrei de uma coisa importante. O quê? Eu gosto de feijoada. Ai, ai! Isso ajuda pra caramba. Nossa, bastante. Uma feijuquinha. Olha aqui. Dessa vez eu dirijo. Vai lá, alguém vai ficar bem. É, por favor. Entra aí, pode entrar. Boa. Vamos lá. Pode ir, Noila. Vai lá, Noila. Ai! Não pode ir a pé. Ai, vou... Não, vamos logo, vamos logo. A gente tem que fazer uma... Vai, vamos. A gente chega primeiro ainda. Vamos, Noila. Eita. Ai! Caça. Boa. Calma que eu dirijo bem. Pode ficar tranquilo. Aham, tô vendo. Tá, tô, tô vendo que você tá muito bem. Pode ficar tranquilo. Vou parar aqui. Ó, bora, bora. Boa, boa. Agora sim. Boa! Vamos pro palco. Quero ver. Quero ver esse negócio. Mas o que mais? Que você tá lembrando do que mais? Que você gosta de feijoada? 20 anos? Luke? Hum... Peraí. Já sei. Você tem namorada? Não. Não? Ah, tá. Olha. Não, que eu lembrei. Não ou ele não lembra? As vezes no seu celular tem alguém chamado com algum nome fofo. É, o celular dele. O celular dele. O meu celular? É verdade, o meu celular. Tá contigo ou tá no carro? É verdade, o seu celular. É uma pergunta. O que é celular, gente? Eu não sei o que é. O celular dele tá lá. Não, vai lá pegar o celular dele. Peraí, eu já volto. Pega lá, vai lá pegar o celular dele. Viro. Tô indo lá pegar. Calma aí. A gente vai pegar teu celular no negócio. Deixa eu, espero. E agora? Será que ele... Será que ele... Achei, achei, achei. Achou? E aí, o que que tem? Aqui, aqui, aqui. Olha, olha, olha. Vê você, vê você. Olha só. Cara, deixa eu dar uma olhada. Calma. Olha isso! Tem uma foto dele com a mãe, eu acho. Essa é sua mãe? Vê se você lembra. Hum... Acho que eu tô lembrando. Acho que é minha mãe. Ah, olha só. É a mãe dele, gente. Deu certo. Foi boa. Tá, mas então você vai ter que ficar aqui com a gente, então, na Multiland? Olha, eu acho que sim. Eu acredito, sinceramente, gente, que eu vim de um lugar um pouco diferente. Talvez uma... Você é alienígena! Você é alienígena! Ele é alienígena! Corre o meu celular! Ah, gente, não é assim. Talvez uma parada... Um outro universo. Um outro campo da realidade. Você é um dinossauro! Será que eu sou um dinossauro? Eu não sou um dinossauro. Ah, quer dizer, eu não sou um dinossauro. Eu não sou um dinossauro. Eu sempre quis conhecer um dinossauro. Me fala, como é que eu posso voar e criar as, hein? Eu não sei. Eu nem tenho um bracinho pequeno. Quer dizer, eu tenho um bracinho pequeno. Um bracinho quadrado, mas... É verdade. É verdade, né? Mas calma, não. Ele não é dinossauro. A gente quer ir pra ele. Talvez ele seja um tirano... Tirano-luke-rex. Tirano-luke-rex? Ah, tá. Eu acho que não, gente. Eu acho que ele só é um menino que estava aí dirigindo por aí. Não sabe dirigir direito. E ele vai parar aqui. E aí ele mora em outro lugar. Em outro... A gente vai ter que, tipo, descobrir onde é que é a casa dele. Se vocês me ajudarem a descobrir, vai ser tão legal. Mas enquanto isso... Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Que susto. Que susto. Enquanto isso, você vai ter que ficar aqui com a gente, na Multiland. Ah, obrigado, gente. De coração. Muito obrigado mesmo. Será que a gente vai dar um jeito nele? Muito legal. Inclusive, eu acho uma coisa muito engraçada. Em cima de vocês tem uns nomes, né? Eu nunca tinha parado pra reparar isso. É, a gente... Ah, a gente tem que se apresentar pra ele, gente. Ah, é verdade. Eu sou o KR. Tudo bem, prazer. Você é o KR... Gamer? Prazer. Não, é só o KR. O Gamer é só pra completar o nome. Ah, entendi. KR. Então, tchau. Prazer, KR. Bom, agora vai Cassie. O Cassie é o amigo do Cassie. Eu sou... É porque ela me chama de Cassie, mas na verdade não é Cassie. Porque o meu nome de verdade é Cassiano, mas aí eu uso um apelido que é Cassie. E aí meu nome é Cassie, e aí ela fala que eu sou Cassie. Mas na verdade eu sou só Cassie. Ah, que legal, prazer, Cassie. Era mais fácil explicar só de que era pra falar o nome real. Meu nome real é Matheus. Então eu sou Matheus e meu apelido é KR. Ai, não tá falando o nome real. Ah, não era não? É, então... Não, esquece o meu nome real. Eu não falei o nome real. Não, não, não. Tá bom, Matheus. Fica tranquilo. Ih, agora ele vai te chamar de Matheus. Tá bom, vai, Nônio. Oi, amigão. E eu sou o Nônio. Você quer ser meu amigo? Claro, com certeza, Nônio. É um prazer. Prazer. Tamo junto. É, eu sou a Multi, dona disso tudo. Eu sou a Multi. Meu nome é Multi, eu gosto de verde. É, eu sou meio que a dona dessa cidade aqui. E esses são os meus melhores amigos. Cada um tem uma casa aqui. E você pode ter uma também, se você quiser. Nossa, uma casinha. Cai tão bem. É. Pode ter até duas, né? Porque tem bastante espaço. É. Ou até três. Ou até três. Eu tô vendendo a minha casa por apenas dois hambúrgueres. Quer comprar? Dois hambúrgueres? Não, ele não. Não, para, Nônio. Você não pode vender essa casa na Multi. É, olha só. E ele ainda tá vendendo por dois hambúrgueres. Dois hambúrgueres? Que cabeção. Podia vender isso para lá. Não, mas três, três. Não, três, três. Não, três. É verdade. É muito acima do preço. Eu dou três hambúrgueres. É, hein? Vendido, vendido, vendido. É. Galera, eu tenho três hambúrgueres. Quem quer? Não precisa fazer uma comparação. Gente, eu lembrei de uma coisa importante também. É, Creeper. O que tem? Eu lembro disso. Antes de eu perder a memória, eu lembro de Creeper. Um monte de Creeper. Gigante. Gigante, gigante. Você podia fazer? Cara, como assim eu lembro gigante? Eu fiquei sabendo de uma coisa. Quando você tá cantando, você consegue lembrar melhor das coisas. Por que você é de cantar pra gente, contar as histórias de Creeper? Ah, eu achei uma boa ideia. Ah, será? Aí você vai cantando e o que você lembrar, aí funciona. Eu acho. Ó, quer ver? Tem uma música que é do meu canal, ó. Que é aquela assim. Nada é muito engraçado. Casa e caem sempre lado a lado. Jura a minha melhor amiga. Você já assistiu essa música? Funcionou, funciona, funciona. Essa é a palavra secreta. Eu gostei, legal. Vai, canta aí então. Quero ver. Então comenta aí. Desculpa, galera. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver se ele é bom mesmo. Vamos ver. Um, dois, três e vai. Nós somos dois milhões graças a vocês. Obrigada outra vez. Meu Deus, gente. Oi, gente. Nossa. Ele é muito bom. Caraca. Obrigado, gente. Nossa, o Lúcio canta bem. Eu adorei. Sério, eu adorei. Agora eu gostei muito, velho. Ô, Luke, então, ó. Você vai lembrando das coisas ao longo da trajetória. E, né, ao longo do tempo a gente vai te ajudar. Obrigado, gente. Você pode ficar aqui em casa, na casa do Nolan, né, Nolan? Pode, lá em casa tem muito espaço. Galera. Fechado. Ó, já anunciei o show do Luke dia 16 aí na cidade da multe. Olha. O show. Ele vai dar o show inteiro. Eita. E vai ter hambúrguer, hein? Sabe o que eu acho? Isso aqui eu acho. A galera tem que dar boas-vindas pro Luke aí nos comentários. Não tem, gente? A palavra secreta é boas-vindas, né? É a palavra secreta. Boa. Boas-vindas, Luke. Deem boas-vindas pra ele. E, por favor, deixem bastante like pra ajudar ele a lembrar das memórias dele, né? Porque senão ele não vai lembrar. Então deixa bastante like. Então comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. E esse vídeo foi meio inusitado. A gente encontrou um novato aí. Que eu acho que ele vai ser novato aqui da Multiland. Talvez vocês vão ver ele algumas vezes, né? Enfim. Tá lagando meu Minecraft isso, KS. Se der pra não fazer... Ah, tá. Fica lagando meu Minecraft. Gente, é isso. Deixa o like, então. Se inscreve no canal pra vocês verem mais. E a gente quer descobrir mais sobre o Luke juntos. A gente sabe que ele canta, que ele gosta de feijoada, que ele tem 20 anos e que ele mora em São Paulo. É isso? É, eu acho que é. É que ele gosta de roxo. Eu gosto muito de roxo. É sério? Cara, é muito bom. Porque todo mundo tem uma cor aqui, roxo. Eu acho que ninguém tinha ainda, né? É, ele parece um sorvetinho de uva. Sorvetinho de uva? É, ele parece um sorvetinho de uva. É, ele parece um sorvetinho de uva. Ai, mano, não dá não. É isso, gente. Um grande beijo. Sempre. Be multi. Falou, galera. E tchau. Tchau, tchau. 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 E assim ficou pronto.